Mais uma vez estamos aqui no Abrigo Vira Lata Feliz Hoje estou aqui com a Dani, com a Carol que está gravando Com o Maurício, com o Mal, com o Snoop Com a Dona Águeda, com a Dona... Silvia Dona Silvia, fala assim, com o Guilherme da Quilograma Enfim, quero agradecer aí a vocês que nos ajudaram A ajudar aqui, nós conseguimos na primeira fase 600 quilos de ração, depois vieram mais 700 Os cachorros estão se alimentando, Dona Águeda? Muito Muito, muito graças ao pessoal que está ajudando Graças a vocês, porque há muitos meses atrás a coisa não estava assim Graças a vocês, tá? Eles estão muito bem, né? Está dando certo Está dando tudo certo Vou ler um negócio aqui, vamos ver se a senhora se identifica, tá certo? Olha só, quando eu desisti de mim, fiquei naquele cantinho e esperei a morte chegar Mas antes de desistir de mim, eu tentei Eu corri na tia do churrasquinho, eu pedi um pedacinho, eu tomei uma vassourada Antes de desistir de mim, eu tentei deitar na entrada da farmácia Porque já havia andado muito no calor e queria descansar Antes de desistir de mim, eu vi uma moça igualzinha à minha ex-dona E fiz festa pra ela, levei um chute Antes de desistir de mim, eu achei que tinha feito amigos humanos Mas eles me espancaram Antes de desistir de mim, eu tentei pedir socorro na padaria Onde girava um lindo frango assado e o meu estômago roncava Mas eu fui enxotado Antes de desistir de mim, eu tentei parecer visível aos transeúntes Mas eles não me viram Então, cansado, ferido, psicológico e fisicamente, com muita fome, eu desisti Deitei aqui nesse cantinho Rosnei para alguns humanos porque eu tô cansado de sentir dor Eu tenho medo, eu quero partir logo Mas aí, você chegou Ignorou os meus rosnados, entendeu a minha dor Respeitou o meu espaço Assim, assim, né? Não sabia pra onde me levar e nem com que dinheiro ia me ajudar Mostrei os dentes e você disse com voz de bebê Tá tudo bem agora Pra mim, não Eu cansei, eu não quero mais lutar Mas você? Você me deu banho, enfiou remédio igual abaixo Me deu injeção e ficou acordado comigo Você me alimentou na seringa, me beijou e me fez pensar que, de repente, eu poderia mudar de ideia Você chegou e não partiu Me resgatou e das ruas e de mim E me deu uma oportunidade de ser feliz Aliás, você lutou por mim Mais do que eu mesmo O que você viu em mim? Que olhos são esses que veem o que a humanidade ignora? Como agradecer? Só encontro uma opção Orar a Deus para que você tenha saúde e coragem para proporcionar a outros animais aquilo que você me proporcionou Vida Desejo que não se culpe se não der tempo Desejo que não se culpe se fizer uma escolha errada Sabemos que até os seus erros são tentativas de acertos Seremos gratos a si mesmo Você tem olhos de anjo Obrigado por me enxergar E aí finaliza aqui, ó Não compre, adote, não sei quem escreveu, mas parabéns Dona Aguila Com todos esses problemas da economia, a senhora achou que o posto custava quanto? Eu imaginei 4 mil Imaginou 3, 4 mil Aí veio o cara e falou 8, ou seja, outra complicação, né? Então fica mais difícil para a gente conseguir o dinheiro, tá certo? Mas a gente veio aqui falar para a senhora hoje que a gente conseguiu os 8 mil reais e a gente já tem o posto Obrigado a todo mundo que participou aí, obrigado Ableton Live, obrigado Native Instrumentos que cedeu as licenças Que foi fácil, a gente conseguiu, então pode juntar aqui galera Juntar aí galera Que ficou mais fácil Carol, você não tá aparecendo aí, depois faz uma selfie aí Depois inclui no vídeo Enganei, mas fugiu Fugiu, fugiu Então a gente conseguiu, a gente conseguiu esse... Opa, tomei bem já, hein? Imagina Então a gente conseguiu o dinheiro do poço, a partir de janeiro ele já cai aqui para dentro para a gente fazer Mas a luta continua porque você tá vendo imagens de tudo que tem que melhorar aqui E a gente vai seguir até a gente deixar isso aqui numa situação bacana Obrigada, obrigada para todos vocês que ajudaram Vamos adotar gente Vocês são anjos também Mas isso daí sabe por quê gente? Porque no dia 4 de outubro São Francisco quis fazer um presente Dia 4 de outubro o São Francisco quis fazer um presente O que que é dia 4 de outubro São Francisco? Dia dos animais Dia 4 de outubro Dia 4 de outubro É o dia dos protetor dos animais Foi, olha uma coisa Foi um presente que eu ganhei Foi, dia 4 de outubro O dia 5, dia 5の2 beer Então parabéns Dona Agra, a gente vai dar um gás agora para a gente conseguir, mas falta ração, falta casinha, falta estrutura, falta muro, falta material de produção, falta adotar um animal que está aqui, você viu aí a qualidade dos animais e tudo mais, e a gente vai lutar agora para esse poço terminar e a gente seguir o resto, valeu? Então continue ajudando aí, muito obrigado, não dá para falar o nome de todos, mas valeu a cada centavo que entrou, o workshop que você participou, a festa que você foi, o convite que você comprou e tudo mais. Nome dos bichinhos do Pirata Feliz, sabe? Nome de todos, eles agradecem, nome deles, que eles não podem falar. Doidense, hein? Doidense! Tchau, 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 tchau.